3 EPIs indispensáveis para um afiador Primeiro, óculos de proteção Quando você vai fazer a limpeza do alicate Essas covinhas soltam as cerdas E podem ferir os seus olhos Pode acabar com a sua carreira como afiador Segunda dica Luva de proteção Tá vendo essa luva simplesinha aqui 3 reais pode evitar que você se machuque assim como eu Já machuquei umas 3 vezes esse mês Por causa da correria do dezembro aqui Então não deixe de usar a luva Isso aqui pode te ajudar e muito mesmo A não se machucar na hora de fazer a limpeza Porque as vezes a sua mão acaba correndo Isso pode te machucar Ou na hora que você estiver aqui Fazendo os barros do alicate O último e mais importante também É a máscara de proteção Tudo aquilo que vai para o seu pulmão Não sai daí mais não, viu pessoal Então tome muito cuidado Uma vez que seu pulmão vai para o pau Já era, tá? Então, máscara de proteção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau